Em São Miguel do Iguaçu, o André começou o cultivo do palmito em 2007 em três alqueires da propriedade. No início, foram plantados 40 mil pés de pupunha. Hoje, o espaço tem mais de 500 mil pés. A variedade necessita de clima quente e úmido para se desenvolver. A pupunha tem a vantagem do perfilhamento, ou seja, o crescimento de novos brotos após o corte. E por aqui, são colhidos semanalmente 500 pés. Tudo é aproveitado. O André utiliza os caules descartados para alimentação do gado e as folhas como cobertura do solo. Todo o ciclo do palmito fica dentro da propriedade. A próxima etapa é o processamento e a produção da conserva da pupunha que é feita na agroindústria da família.